E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para o outro para poder fazer algumas quests agora. Preciso só sair daqui. Não cai não. Para. Estamos aqui. Pýt dotar iba lá para a canal eинhala vinlo. Precisada. Agora está a coisa. Vamos aqui para verzias-fixiセis. Seu púlpul. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Esta é a vila dos excluídos. Pobres não são bem-vindos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem um coração nesse minigame aqui, que também é aleatório, depende de sorte para poder pegar. Primeiro, já não preciso mais voltar aqui. Para o Dungeon. Daqui a pouco eu volto aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Valeu por ter assistido e até a próxima.